E aí pessoal, beleza? Bom dia, tamo por cá no sítio Poço da Pedra, município de Arapiraca Aqui pra o centro da aproximadamente 15km Dessa residência pra o asfalto que tá por trás da casa aqui A pista de acesso à vila parecida da 3km, certo? Aqui tem energia elétrica, tem água encanada Tem internet, um local muito bom Esse aqui é um pequeno terreno, é uma tarefa e meia de terra Com casa, como vocês podem ver, certo? Tem casa, tem curador, tem um salãozinho ali Uma terra plana E dessa propriedade aqui Você avista a outra que faz o anexo a essa O proprietário quer vender os dois terrenos Aqui a casa de morada e lá o terreno de trabalho Por sinal muito bom que vocês vão conferir aí no final do vídeo Energia muito boa, as estradas muito boas Terra 100% produtiva Aqui à frente do terreno, o pessoal aqui planta bastante abacaxi, macaxeira, mandioca O que você plantar aqui dá Boas vizinhanças, umas chacras boas aqui ao redor, certo? Bem pertinho aqui do rio também E vamos embora, vamos mostrar aqui por dentro pra vocês verem Tem um curador de fumo ali, uma casinha pequena, mas bem organizadazinha Certo? Vem conferir Aqui é show de bola Olha aí pessoal, a entrada aqui ó, uma cancelazinha na entrada Uma caixa d'água de 16 mil litros, você não vai esquentar a cabeça com água, certo? E pessoal, essa caixa aqui como é o cadastro da Codevasse, o cidadão ao vender a propriedade a caixa ele leva Mas tem outra cisterna ali do lado, tem caixa d'água, tem tudo, certo? O local é muito bom, muito bom Vou mostrar aqui pra vocês uma largura boa Uma largura boa aqui ó Essa caixa vai, certo? Mas tem a cisterna aqui ó Tem bomba Tudo bem organizado, tudo no padrão jóia A estrada muito boa aqui, o acesso, certo? Olha, a terra muito boa O acesso é show de bola E o contato é esse aqui ó Pode ligar pra esse número aqui ó Que é o zap do proprietário, certo? Você não vai falar com o Aderval do canal Arte e a Vida na Roça Você vai falar diretamente com o proprietário Tem um salãozinho ali ó, certo? Tem um salãozinho ali Agora vamos adentrar aqui o terreno pra vocês verem As dimensões Tá certo aqui ó O zap é esse número de baixo aqui, viu? É o telefone convencional e o de baixo é o zap Pode entrar em contato Olha, eu vou filmar mais uma vez aqui de pertinho Beleza? Aqui ó Terreno plano, uma localização muito boa Vamos embora, cuida Quem quer comprar o que é bom vem pra cá Olha aqui pessoal Essa aqui é a limitação da propriedade, certo? Olha pra cá Plano Muito plano Tem um salãozinho aqui Tem fruteira Tem pé de mamão Tem bananeira, certo? Muito boa a localização Olha pra cá A visão que você vai ter aqui do terreno Olha É num local alto Um local privilegiado, certo? Vamos agora mostrar o terreninho aqui por dentro Pra vocês verem Que esse é a primeira parte E o segundo lá, o fundo Dali eu vou mostrar pra vocês Que é o anexo desse terreno aqui O proprietário só vem das duas partes É isso aí Vamos adentrar aqui a propriedade O dono abriu aqui a porteira E a gente vai entrando Uma casinha aqui ó Casinha pequena Bem organizada Casa de sítio, certo? Casa de sítio Aí você chega Entra no terreno Se depara logo aqui ó Uns pés de coco maravilhosos Porque vai tomar uma aguinha de coco Joia Pronto pessoal Aqui a casa Aqui um pequeno curador Onde ele cura o fumo Certo? Uma varandazinha pra curar fumo Olha pra cá A tralha tá aqui E aqui vem um curador de fumo Que aqui você pode subir as paredes Arrancar essas madeiras Já vai ficar aqui a sua área de Área gourmet É só dar uma organizada Fica show de bola aqui ó Já tá aqui a sameia de planta dele Certo? Olha aqui ó Primeira, primeira Aqui tudo no calçamento Tudo no cimento Pra você não tá andando pisando na lama Plantação de bananeira aqui ó Banana maçã Banana maçã Banana lascacá Ali tem pé de abacate Que eu vou lá já já Pé de jaca Pé de manga Tem um salãozinho aqui Pra você guardar Os trecos Olha aí ó Salãozinho aqui ó Pra guardar As tranqueiradas Como a gente chama Certo? Olha aqui ó Bonzinho tudo Um tamanho bom Pra você guardar Guardar as tranqueiras Pra não tá dentro de casa Joia, joia Salãozinho Primeira, primeira E como eu falei Aqui ó Bastante pé de banana Banana maçã Olha os cachos Olha Que coisa boa Certo? Olha aqui O pé de laranja aqui ó Carregado não Até o talo E vamos arrodiar aqui Pra vocês ver ó Pra vocês verem aqui Certo? Olha pra cá Que propriedade Joia E ao fundo Lá naquela mangueira lá Lá naquele quadrinho De cimento lá ó É onde tá As quatro tarefas Próximo daquela Casa Verde É bem pertinho Daqui pra lá Bem pertinho O proprietário Quer vender Os dois Ele não vende Só essa joia Vende a outra Joia também Certo? Mas é muito bom Aqui é uma chacra de morada Pra você Fazer a residência Fazer o que você quiser Plantar o que você desejar É uma tarefa e meia de terra E a terra é nesse padrão É terra muito boa Olha pessoal Tô descendo aqui É a parte da tarefa e meia de terra Que eu falei pra vocês Que a gente tá aqui no início Certo? Aqui ó Bem dividido O cidadão plantou aqui Uma jaqueira Coisa mais linda A jaqueira O pé de manga Nós vamos ali também Tem um pé de abacate Aqui ao fundo Tem uma plantaçãozinha de inhame Terra produtiva Terra muito boa Muito boa E como eu falei E volto a falar Ali ao fundo Certo? Depois daquela plantação De abacaxi Que você tá vendo ali Branco Já naquela quadrada De concreto Concreto Já é a outra propriedade As quatro tarefas Viu? Muito bom aqui o terreno Muito bom mesmo Você que deseja Sair da cidade Vim morar no sítio Com conforto Esse é o lugar E essa visão aqui Olha Que coisa linda Muito boa A localização é excelente Olha pessoal Olha que coisa linda aqui Pra vocês verem Que a terra é produtiva E é boa Olha o pé de abacate Olha Olha pra cá Que coisa linda Olha pra cá Olha Eita rapaz É de encher os olhos É de encher os olhos Porque o que é bom É bom Olha A localização aqui É excelente A casa aqui Olha o fundo Pra você ver Que é tudo plano O coqueiro ali Tá carregado Até o talo Certo? E vamos embora Vou aqui ao fundo Pra mostrar pra vocês aqui As dimensões Pra você ter uma noção Do tamanho Que é uma tarefa e meia Uma tarefa e meia Aqui tem outro pé de abacate Novo aqui O nindigado na serra aqui Vamos embora Cuida Olha pessoal Aqui a gente tá no final Do terreno Certo? No final da propriedade Aqui de uma tarefa e meia Agora Olha pra cá Que coisa linda Plantada agora No meio de fevereiro Olha Uma carreira de inhama Aqui Bacana Primeira Primeira E eu falei E volto a falar Você tá aqui E tá vendo Quem tá trabalhando Na propriedade ali Certo? Tá vendo Quem tá trabalhando Na propriedade ali Você que queira Que tem interesse Fale com o cidadão Aqui o preço é show Eu não vou relatar preço Porque você vai conversar Diretamente com o proprietário Ele quer fazer uma chacra Tem chacras lindas aqui Muito boa ao redor Por quê? Porque a localização é boa O lugar é bom A visibilidade É muito boa Você quer sair da cidade E vir pro campo Pra um lugar bom Rapaz É esse aqui E é isso aí E aí pessoal E aqui a gente Encerra esse trabalho Divulgando esse Terreno maravilhoso Aqui pra vender Com essas imagens Aqui desses pés de coco Aqui ó Tudo carregado Show de bola Com essa visão Maravilhosa aqui ó A frente Você que tem interesse Entre em contato Vale a pena Porque a localização É muito boa Valeu turma Boa Que Deus abençoe Tamo por Cacu Onde é que a pegada E aí pessoal O contato O contato do proprietário Vai ficar na tela Você vai conversar Diretamente com ele Bom dia Acesso As estradas Muito boa Certo Uma localização Muito boa Vamos dar uma voltinha Aqui Pra vocês Verem o terreno Direitinho Terra boa Terra boa Terra de cultivo Terra pra você Plantar De tudo dar Certo Aqui se você quiser Pode construir uma casa Tem energia elétrica Passando aqui Bem pertinho A um Mais ou menos Um km Tá ali O rio Poção Certo Muito bom Muito bom Aqui a 3 km Aqui bem pertinho Você tá Tem o asfalto A pista que vem De Arapiraca Até a Vila Aparecida Ou seja A localização É muito boa Uma região Muito boa Pra o cultivo De todas as lavouras Que o pessoal Planta aqui Abacaxi O vizinho dele aqui Planta abacaxi Mas se você quiser Plantar aqui Planta também E aqui Tudo que você plantar Dá Porque a terra é boa A terra é produtiva Ó aqui Tá vendo É plano Terreno maravilhoso São 4 tarefas De terra Certo Mostrar aqui Pra vocês A rocinha de macaxi Aqui Como é que tá Tá um jardim Aparenta Tá dentro D'água Porque É muito boa A terra Quando a terra É boa A terra é produtiva É bem zelada A lavoura Vem com força Ó pra cá Que coisa linda Que coisa linda Mais de uma tarefa Só de macaxeira Tá vendo Primeira Primeira Pra você ter uma ideia Aqui foi plantado Na primeira chuva De fevereiro Certo Como é bem zelada Bem limpinha E papai do céu Vem mandando as bênçãos Que é sempre uma garoa Ó que coisa linda Certo Eu vou adentrar aqui A terra Pra vocês verem Ó A terra é boa Certo A terra é boa Terra boa mesmo Terra boa mesmo Ali Ali é uma cisterna amigo? É uma privada Ah Rontinho pra um banheirinho Ali ó Certo Mas olha pra cá Ó Tem casas ao redor Não é um terreno Esquisito Certo É um terreno Num lugar bom Num lugar bom Daqui você vai Pra o Novo Rio Você vai pra o Coité do Noia Você vai pra o Poção Pra todo canto Aqui tem estrada Certo Parapiraca 3km Você tá ali No asfalto Da Vila Aparecida Show de bola Muito bom o terreno E a macaxeirinha aqui É de encher os olhos A roça Muito boa Vamos descer ali Pra mostrar mais Pra vocês Do terreno Certo Ó pessoal Que coisa linda aqui Ó Como é bom Ó A gente tá aqui Num cantinho Essa aqui é no recanto Do terreno Tem Essas pedras aqui Mas é uma coisa Digamos que irrisória Muito pequena Mas tudo limpinho Ó Tudo bonito Olha a visão Que você tem daqui Ó São quatro tarefas De terra Bem Bem centralizada Um terreno Bem quadrado Certo Muito bom O terreno É essa área limpa É essa área limpa Quatro tarefas De terra Aqui ó Essa área Limpinha Limpinha Ó aqui pessoal Aqui eu tô Ao sumo do terreno A frente É lá naquela Casa Branca Quando tá lá As motas Certo ó As motas Tá lá na estrada O terreno É muito bom Ele tem Estrada De dois lados É um terreno Bem centralizado Plano Ó pra cá Terra boa Terra muito boa Tem esses cantinhos Aqui ó De pedra Como eu falei Pra vocês Mas é irrisório Porque é bem pequeno Se torna até um enfeite A verdade é essa No rumo da terra Vou arrudear Pra mostrar pra vocês Ali o outro lado Os acessos Quem tiver interesse De comprar O número vai ficar Na tela Só vai falar Com o proprietário Vai falar Diretamente Com o proprietário Beleza Vamos embora Vamos mostrar Uma coisa boa Aqui é show Gostei Aqui Essa aqui é a roça Do vizinho Mas pode ser Na sua também Ó aqui O abacaxi Aqui a estrutura Tá vendo E é do ladinho Aqui ó Do ladinho Ó aqui O proprietário É zeloso As pedras Que ele vai Achando solto Ele vai trazendo Pra cá Aí você quer fazer Uma casa Já quer fazer O aterro Vai pra cá Já tem pedra Pro alicerce É O negócio é diferenciado Show de bola Terreno muito bom Aqui no sítio Poço da Pedra Município de Arapiraca Vixe Ó aí É como eu falei Pra vocês Aqui tem a outra Estradazinha Certo que dá acesso Você descendo aqui 500, 700 metros Você já vai sair Dentro do rio de Poção Aqui ó Pescar Tomar banho É lá o lugar Mas o bom Tá aqui ó Ó o terreno aqui ó Certo Uma joia Ó a batateira aqui Como é que tá A coisa mais linda Estrada de movimento Essa aqui O pessoal passando de moto Passando de carro Aqui certo No inverno Ela não tem acesso Tem acesso A propriedade aqui Por todos os lados Agora pra chegar O rio Aí fica meio complicado Porque o rio enche Né Mas aqui ó Já tá pronto Os canteiros Pra plantar Mais macaxeira É macaxeira É lavoura Milho Feijão O que você plantar Aqui dá Porque a terra É muito boa E é isso aí pessoal Aqui a gente Tá encerrando Mais um trabalho Mostrando pra vocês Esse ótimo terreno Aqui No sítio Poço da Pedra 14, 15 quilômetros Do centro de Arapiraca Uma terra muito boa Terra produtiva Como vocês podem ver O contato Vai ficar na tela E vamos embora Vamos comprar o que é bom Aqui é show de bola Você quer Fazer uma rocinha Pra trabalhar Aqui é o lugar Primeira, primeira E é isso aí Turma boa Venha conferir Entre em contato Com o proprietário Pra você comprar Um pedaço de terra joia Pra trabalhar Viste Valeu